Capaz, durante a votação um deputado disse não entender, abre aspas, qual é a justificativa de proibir o fundo para o gás se for vantajosa a produção desse tipo de produto, num projeto de energia renovável. Pode explicar para ele porque não deveria estar lá? É, quando você está fazendo um programa de aceleração da transição energética, tudo que a gente fala de transição energética é você transferir combustíveis fósseis ao longo do tempo e cada vez mais investir em energia renovável. O Brasil já é, para o mundo, o melhor exemplo que existe em energia elétrica, porque 92%, 90%, 92%, varia, da nossa matriz elétrica é sustentável, é impressionante, não tem próximo de nós nenhum país do mundo, hidráulica, solar, eólica e biomassa. Quando você olha essa matriz, na hora que você pega a matriz energia geral, é 42%, 43%. E aí, com este programa de aceleração, várias dessas energias vão continuar aumentando. O gás entrou provavelmente porque não é pouco o, vamos dizer, lobby a favor do gás, da introdução do gás, do uso do gás. Agora mesmo o Thomas King, que é o diretor de transição energética da Petrobras, estava em Houston, em Texas, lá, numa convenção enorme de petróleo, falando da possibilidade de importar gás da Argentina, transformar o gás da Argentina em algum gás aqui no Brasil. Então, é uma das partes da matriz. Mas não vamos menosprezar o Paten por causa disso. Está cheio de penduricalhos que o Congresso enfia e que é colocado ali na última hora por esses lobbies. A gente tem que depois ainda ter o Senado, tem uma série de outras ações que podem melhorar. Agora, Patrícia, você que acompanha muito também da política mundial, esse tipo de pressão vem acontecendo e vai se manter até que a transição se consolide. Basta lembrar que a última COP foi presidida pelo chefe da indústria petrolífera lá dos Emirados, né? Sim, sim. Não, essa pressão, inclusive em vários foros, dentro do G20 também você tem a presença da Arábia Saudita, sempre ali tentando atrasar a transição energética. No caso, as pessoas, os lobbies que defendem os combustíveis fósseis, eles estão num movimento de ganhar tempo. Então, quanto mais você conseguir atrasar ou não ter uma data para essa transição completa, ou você começar a maquiar as coisas, né? O gás virá, não, mas o gás pode ser usado como uma transição. O gás, as emissões são só 30% abaixo do que os derivados do petróleo. Então, não faz muito sentido você ter um subsídio para isso, né? Você pode até contemplar isso como uma transição menos ruim, mas você subsidiar e dar um incentivo para um negócio desses, mas é o que o Capaz estava dizendo, é o que a gente chama do jabuti. Se o jabuti está em cima da árvore, é porque alguém colocou. Se o gás está ali, é porque alguém pressionou um lobby e colocou ali. E o nosso Congresso é cheio disso.